Hoje você vai aprender de uma vez por todas a fazer barras com curvas. Esse estilo de barra é muito comum em camisas e vestidos. A você que não me conhece, muito prazer, eu sou Nicélia Anjos, costureira formada em modelagem plana. Caso você ainda não seja inscrito, aproveita para se inscrever, porque aqui você encontra semanalmente vídeos de modelagem, corte, costura e acabamentos. Bora, bora, vem comigo para mais uma super dica fácil, fácil. E o resultado é daquele jeito, profissional. A barra desse vestido é um pouquinho complicada de fazer devido ela não ser reta. Ela tem uma leve curva na lateral, ela sobe aqui na lateral e no centro frente ela desce um pouquinho. E o mesmo no centro costas, ó. Ela tem essa curvatura, né? Ela tem essa curvatura que dá todo um charme no vestido. Por esse motivo ela não é tão fácil de fazer. Você pode fazê-la de duas formas. Você pode fazer o chulhado na máquina overlock, depois ir dobrando uma barra bem fininha. Dobrando assim, ó, só os pontos do overlock. Porém, não fica um acabamento tão profissional. Por quê? O certo é fazer aquela barra bem fininha, dobrada duas vezes, igual barra de camisa. E é isso que a gente vai fazer aqui. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço essa barra bem fininha. Primeiramente, eu vou fazer uma costura no ponto reto, aqui mesmo, na máquina reta, sem dobrar o tecido assim, ó. Do jeito que ele tá, eu vou fazer uma costura bem aqui, ó, bem próximo à margem do tecido. Essa costura, pessoal, ela vai nos auxiliar no momento de fazer a segunda dobra dessa barra. Olha, bem fininha a costura, tá? Bem próximo à margem do tecido. Prontinho. Prontinho. Bem próximo à margem do tecido. Deixei aqui meio pezinho. Cadê, cadê? Ó, meio pezinho de máquina. Agora sim, a gente vai dobrar duas vezes e fazer essa barra. Antes, deixa eu só verificar a parte da frente, porque o seguro morreu de velho. Então, coloco a gola aqui, ó, bem certinha. Uma com a outra. Vamos verificar aqui o comprimento da frente, se está igual. Eu não quero desmanchar depois, correr o risco de um lado ficar maior que o outro. Ó, tá vendo? Tem um lado que desceu um pouquinho. Então, vou fazer o quê? Vou refilar. Prontinho. Agora, vamos fazer a nossa barra. Essa primeira costura que nós fizemos, ela vai auxiliar, vai ajudar com que o tecido não laceie tanto, não estique no momento de fazer a barra. Então, vem aqui e dobro meio centímetro para dentro e dobro novamente meio centímetro. Essa barra tem que ser bem fininha devido à curvatura que ela tem. Se você fizer ela larga, ah, eu gosto de uma barra larga, você não vai conseguir acomodá-la devido à curvatura que tem aqui nesse vestido, tá? Então, faça o mais fininho possível que você conseguir. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.